Gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal. Gente, hoje é sexta-feira, dia 22. Eu decidi gravar um vídeo assim, rapidão. E deixa eu falar o porquê que eu gravei esse vídeo rápido pra vocês. Aconteceu que na quarta-feira eu vi uma cliente e ela falou assim, eu vou fazer uma festa, baile de máscara, eu não tenho nada. E eu quero pra sexta-feira já esse tema e tal. E ela queria bastante de peças, assim, o orçamento seria bacana até, né, o valor. E aí eu falei, vou produzir, né? Eu já, oportunidade pra mim ter esse tema também. E aí, então, o que que eu fiz? Eu peguei e produziu o tema de quarta pra quinta ontem. E hoje a gente montou de manhã. Ela tava aqui na minha loja, a gente montou na hora a ideia. Criamos tudo na hora pra ela, pra desenvolvermos bem bacana. E aí eu decidi gravar o vídeo pra vocês, só que ela não quis aparecer. Como que eu faço, como que eu cobro, quando que sai o valor desse kit que eu fiz exclusivo pra ela, eu vou deixar pra vocês nesse vídeo, tá? Então, acompanha aí comigo. Pena que ela não quis aparecer, mas eu gravei como que eu faço, só atendendo a cliente. Bem, olha, eu vou montar esse tema. Eu decidi colocar o tecido preto. Gente, foi uma loucura. Ela falou comigo num dia, no outro dia eu mandei produzir as peças e fiz. Ela tá aqui do meu ladinho e eu montando a decoração, porque ela não tem noção de como montar, como seria. Como eu não tinha foto de nada pra dar inspiração pra ela, eu falei assim, vou montar pra você agora. E aí eu fui, tô montando aqui o tema junto com vocês e com a minha cliente, tá? E aí, como que funciona quando eu loco um tema exclusivo assim? As peças é um pouquinho mais cara na produção, né? Que eu faço. E também é calculado por peça, alocação. Mesa, painel, estrutura, vasos, arranjos, bandeja, tudo certinho. E aí a cliente, ela opta se ela quer ou não, que eu monte esse tema exclusivo. Alguns temas eu não monto, porque eu sei que não vai sair, mas esse tema, baile de máscara pra adulto é legal. Bem, aqui ó, a máscara, tá? A gente fez dois furinhos nela, passei o nalho, eu puxo o nalho por trás e prendo na própria estrutura, tá? E aí, a gente tá pensando como que a gente vai fazer o fundo espondurado ou não. Olha, minha cliente amou a ideia. Ela tá olhando aqui, ela não ia aparecer, mas apareceu. Bem, ó, agora vamos pra montagem. Aqui tá a Aline me ajudando, eu tô bem rápida, porque assim, gente, hoje é dia que não dava pra fazer montagem. Montagem, né? E eu inventei. Ó, o bolo, eu tô usando o mesmo bolo que eu já tenho aqui na loja, eu só coloquei uma máscara nele, tá? Então, eu tô aproveitando o bolo que eu tenho. Vasos dourados com arranjos, então, eu vou fazer um dourado com preto aqui e vermelho, que combina muito com esse tema máscara, tá? E aí, a gente vai colocar umas bandejinhas de porcelana também, vermelha e preta. Que eu acho que tem tudo a ver com o tema. Eu comprei umas máscaras soltinhas também pra colocar na mesa, tá? Eu achei essa aí nessas casas de utilidades, já pronta essas mascarazinhas, olha que legal. E aí, a gente tá aproveitando ela mesmo pra poder usar, tá? Então, vai ficar bem bacana mesmo. Essa máscara maior a gente vai pôr na frente aqui com o nylon, na mesa pendurada. Gente, olha, tá aí, a gente, desculpa eu ser acelerada nesse vídeo, porque foi tudo no improviso mesmo, tá? Eu já desenhei a ideia como seria, mas pra gravar hoje, sexta-feira, dia que sai material, montar, era uma loucura mesmo, assim. É só a Cris mesmo. E, gente, olha que ideia bacana. Eu pus a mascarazinha de papel que eu comprei no buchinho, tá vendo? Coloquei umas na mesa. Bem, gente, olha. Aqui, ó, a ideia que legal que eu fiz. Eu peguei aqueles pega-balão e colei a máscara de papel um do lado e do outro. E coloquei nos buchinhos. Vai decorar e também se a pessoa quiser tirar foto e colocar na frente do rosto, é uma ideia bem legal. Esse tema, baile de máscara, é muito bacana pra adulto. É uma ideia, é legal, porque não tem muita opção pra aniversário de adulto, né? Então, vale a pena. Então, a gente colocou de um lado e do outro. Coloquei na mesa também uma plaquinha assim, ó, baile de máscara, tá? Olha só, nós decidimos, pra quebrar um pouco do preto, pendurar duas cortininhas na lateral de dourado, tá? Então, aqui eu só tô alfinetando elas e colocando essa cortininha dourada, uma de cada lado, pra ficar um pouco diferente. Olha só, já coloquei. Aqui eu vou puxar do lado e vou prender de um lado. Olhei a altura e vou fazer da mesma forma do outro lado, com essa cortininha dourada, ó. Vou juntar tudo ali, vou abrir ela. E finalizar aqui, ó, vou prender com alfinetinho, tá, gente? Dei uma esticadinha aqui melhor, olhei pra altura certinho, pra ficar perfeitinho. E olha que colorido lindo que já ficou. Gente, nós montamos isso aqui em dez minutos. Vamos desmontar e o cliente vai levar. Olha só, como é que ficou o dourado. A máscara tem detalhe dourado, então ficou muito bacana, com o vermelho e o preto. Olha aí essas ideias aqui da máscara, ficou muito legal. Eita, deixei ter meu alfinete aqui, gente, tô tirando. Já vamos tirar daqui e embalar. A cliente vai levar pra festa dela hoje à noite no baile de máscara. E é assim que a gente faz, né? A gente agrada aqui, agrada ali os clientes, eles ficam felizes. A gente monta o tema e fazem a festa e super indica. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Beijos! Tchau, tchau! Obrigado.